Salve, salve, estamos de volta, time de novo em campo Moro, quer falar com aquela caveira, brother? Embaçou tudo Vou correr lá para limpar Não vai dar tempo não Passou tudo Opa, pegou na arma aí Espera! E aí Qumang Boa! Olha aqui! De Garden Vale, vale Boa! Boa! Boa, boa! Então, vamos lá. Não estou enxergando nada, velho! Não estou enxergando nada, velho! Não estou enxergando nada, velho! Não é, velho! Será que tem algo que acontece? Bateu assim, olha! Bateu assim, olha! E voou tudo tinto! Não, não pegou na ponta! Não tem uma bolinha aí, olha! Tem mesmo! Agora é lado para o lado! Foi não sei o que acertei aqui no peito! Foi não sei o que acertei aqui no peito! Foi não sei o que acertei aqui no peito! O que foi? Pegou aqui no meu ombro! Vamos lá! Trocar o time agora, velho! Tchau! 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 Tchau!